TÍTULO V. DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 153. O município, dentro de sua competência, organizará ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade, observados os princípios dispostos nos artigos 170 e 193, da Constituição Federal. Artigo 154. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo, e promover a justiça e solidariedade sociais. Parágrafo único. O município estimulará o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia urbanas, a formação profissional, a informática, a proteção ecológica e a qualidade de vida. Artigo 155. O trabalho é obrigação social, garantindo a todos o direito ao emprego e a justa remuneração, que proporciona existência digna na família e na sociedade. Artigo 156. O município considerará o capital não apenas como instrumento produtor de lucro, mas também como meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Parágrafo único. Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira local de capital nacional. Artigo 157. O município manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos, e da revisão de suas tarifas, dos direitos dos usuários, e da adequação dos serviços. Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo compreende o exame contábil, e as perícias necessárias à apuração das inversões de capital, e dos lucros auferidos pelas empresas concessionárias. Artigo 158. O município dispensará a microempresa, e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-la pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei.